E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Vamos ver o que o gráfico nos apresenta aqui. Se ele continuar fazendo esse movimento e essa entrada for certeira, eu já vou responder uma dúvida aqui do nosso amigo. Nosso amigo internauta aqui, que ele fez uma pergunta sobre uma região aqui. Então, eu posso responder para ele. Inclusive, foi o contrário do que ele imaginou que aconteceu aqui. Então, eu só defende a minha entrada aqui. Comprei o risco. Entendendo o movimento, é claro. E deu muito bom. Nada como você entender sobre análise gráfica. Cheguei aqui, vocês não viram, mas eu comecei a fazer as minhas marcações. Fiz minha marcação. Então, como diz um seguidor da internet, as linhas sagradas, eu fiz a minha marcação das minhas linhas sagradas. Ou seja, eu delimitei toda uma estrutura e toda uma movimentação. Para entender o que o gráfico poderia fazer naquele momento. Então, a gente tem que ter um discernimento, um discernimento do que o gráfico pode fazer naquele momento. Então, nós vemos algumas subdivisões aqui. Aqui não é segredo para ninguém. Eu comento com vocês todas as vezes. O gráfico funciona em subdivisões. Subdivisões maiores, subdivisões menores. Isso para quem faz as aplicações próximo ao preço. E para quem faz longe ao preço também. O que acontece em um minuto, acontece em 15, em 30 e em uma hora. Agora, o que acontece com tudo isso aqui? Acontece algo que foi o que o nosso amigo aqui perguntou. E eu vou mostrar para você a respeito desse assunto aqui. Olha aqui. Esse amigo nosso aqui. Deixa eu ver o nome dele. Aqui, olha. Olha a pergunta que ele fez. Olha que interessante. Por isso que eu sempre falo assim. Deixem as perguntas aqui. Deixem suas dúvidas aqui. Que ao passo que eu for gravando as aulas, eu for lendo, eu vou tirando as dúvidas. E as aulas vão sendo criadas em cima daquilo que vocês têm de busca em conhecimento. Porque não adianta eu chegar aqui e ficar mostrando o gráfico, a entrada, ficar mostrando aqui. E eu não conseguir responder a dúvida de vocês. Então, conforme vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem ir deixando aqui. E eu vou respondendo. E se possível, acontecer no gráfico, melhor ainda. E aqui aconteceu. Então, olha só. Cadu. Essa é a pergunta dele. Cadu. Um gráfico pode ser a forma, um padrão gráfico, pode ser a forma, os candles estão, como os candles estão finalizando na região do suporte e resistência. Exemplo. Se sempre bate no suporte e ele fecha um 2, ele reverte. Isso seria um bom padrão de análise? Aí eu respondo para ele. Vocês entenderam, né? Ele quis dizer assim, ó. Esse aqui tem a minha resistência. E todas as vezes que o meu candle chega nessa região, ele forma um doge. Isso aqui é um padrão. Na verdade, é... Aqui não seria um padrão de reversão, a pergunta dele, né? Certo, seria a correção, porque reversão é reverte a tendência. Então, é... Corrige. O que seria um padrão de correção? E eu respondi para ele. Claramente o que eu penso. Não. Carlos, né? Chama o nosso amigo aqui. O padrão que digo está no contexto. Se fechar um doge e este doge tem que estar inserido em um contexto maior, senão ele vai corrigir e seria apenas um falso sinal. Simples. Por quê? Porque eu já disse para vocês que padrões de candle não definem a movimentação do gráfico. O padrão do candle, os padrões de candle de reversão ou correção de um movimento, eles são apenas mais um detalhe que fecha todo o contexto da análise gráfica. Então, vamos lá. Agora a gente vem aqui no que nós fizemos aqui. Olha aqui. Então, o que aconteceu aqui? Fiz as minhas marcações, as três linhas sagradas, como diz o nosso seguidor. Não fui eu que falei isso aqui, porque são números alocados à responsabilidade de Deus e ao ensinamento de Deus, que são números áureos. Então, fiz as minhas marcações. Está chegando na região dos 50%. Está chegando. E o que aconteceu aqui? Aconteceu exatamente o que o colega falou. Aconteceu um doge. Aconteceu um doge. Agora, o passado aqui, o passado me mostra o quê? Que já houve uma tentativa do gráfico segurar nessa região aqui. Já houve uma tentativa e o passado está me mostrando. Então, eu posso colocar em risco aqui a minha operação e entrar nessa próxima vela vendido? Posso? Posso. Mas é só porque houve esse padrão aqui chamado doge? Só porque houve esse padrão de correção aqui chamado doge? Não. Poderia ser um spinning top? Poderia? Poderia ser qualquer candle de indecisão? Poderia. Isso significa que ele ia reverter só porque é um candle como esse aqui? Não. Não. Isso não significa que ele vai reverter só porque ele fez esse desenho. Significa que ele pode reverter porque ele está em um contexto gráfico. Agora, você olha aqui. Esse é o meu contexto gráfico. Decidi as regiões. Entendi a movimentação do gráfico. Entendi o que ele está fazendo. Percebi as fases. Percebi a região. Percebi a tendência. Ele está incluído em um contexto. Então, o que eu tenho que entender aqui? O contexto. O que tem que estar inserido nesse contexto? Vamos lá. Nesse contexto, tem que ter o gráfico. Tem que ter as regiões. Tem que ter a tendência. Tem que ter o candle. E para aqueles que têm mais conhecimento, o volume. Aí sim. Esse é o contexto de análise que eu faço. Para se achar um padrão de se fazer uma entrada. Aí você fala assim, não, Cadu, mas... Eu percebi aqui que quando acontece esse contexto de padronagem de candle, ele corrige. Tá, mas você sabe o porquê? Sei. Então, meus amigos, senta o dedo. Agora, não é porque ele fez um candle de decisão que ele vai corrigir. Não é isso. Não significa isso. Muitas vezes o gráfico nos apresenta... Perdão. Muitas vezes o gráfico nos apresenta durante o contexto... Uma movimentação gráfica... E ele não corrige. Olha aqui. Olha aqui. O que é isso aqui? Um doji. Onde o doji está? O doji está aqui em um suporte. Em que região o doji está localizado? Olha, ele está no 1... 2... 3... Olha o movimento que o doji está. Aí você fala assim, ah, ele está subindo aqui. Ele vai continuar subindo. Não. Aí, aqui está. Olha as ondas. Ondas de impulsão, ondas de correção. Aí, ele tem que corrigir. Uma hora na vida, ele corrige. Então, o que ele vem aqui? Ele faz o ABC. Ele não continuou subindo. Porque o histórico... O passado aqui já me mostra que ele fez todo o caminho que ele poderia ter percorrido. Então, não adianta eu querer entrar em um doji. Não adianta eu querer entrar comprado aqui nessa região só porque apareceu um doji. Existe um contexto por trás. Então, não é porque aparece um padrão de candle, vamos assim dizer, de correção, que eu tenho até um e-book gratuito para você instalar no canal do Telegram. Não é porque aparece aquele contexto de padronagem, é só de candle, que vai reverter. Olha aqui. Olha aqui de novo. Aqui reverteu. Mas aqui não. Olha, ele continuou aqui. Ah, mas é que está longe do suporte. Tudo bem. Olha aqui quanto doji, olha. Então, existe... Aqui ele reverteu. Aqui ele reverteu. Aqui ele reverteu. Então, vamos lá. O que são candles de correção? São aqueles candles que mostram indefinição no fim de uma tendência. Então, spinning tops. Aliás, doji, doji, doji. Doji. Spinning tops. Spinning tops. Lá no treinamento fechado, eu explico o nome real que é trazido no Price Action e como a gente identifica uma tendência e o que essa tendência está fazendo no final ou no início, de acordo com esses candles. É um treinamento fechado. O pessoal entende isso. Entende. Então, o que acontece? Ah, apareceu esse candle aqui. Numa região para mim. Apareceu aqui, olha. Olha aqui. O doji apareceu nessa região. Ah, Cadu, mas você está mostrando com o gráfico parado. Se você não entendeu o gráfico parado, meu irmão, você não vai entender nunca nada. Aí você fala assim, é simples, ó. Ele está numa consolidação, fez um doji aqui, ele vai reverter, ele vai para cima. E aí o que acontece? O candle rasga. Por quê? Porque existe um contexto aqui para trás de movimentação. Um candle sozinho não faz verão. Não tem aquela história da andorinha sozinha não faz verão? Então, um candle sozinho não faz verão. Agora, esse candle aqui, ó. Esse candle aqui já faz parte de um conjunto de movimentação, onde o gráfico ele fez o quê? Ele veio fazer uma correção em V e voltou para a mesma região que ele estava trabalhando. Essa lateralização. E nessa consolidação aqui, às vezes você pode ter perguntado, ou aprendido aí com um monte de trader de internet, que eles falam assim, ah, consolidação, tocou no suporte compra, tocou na resistência vende. Será? É minha indagação. Então, mesmo que apresente qualquer candle que seja candle de indecisão, isso não significa que ele vai fazer uma correção. Depende da movimentação gráfica que acontece anterior ao candle, ele pode ser um GIF. Quem é aqui já sabe, quem acompanha nós há muito tempo sabe o que é um GIF. Quem é treinamento fechado sabe o que é um GIF, perdão, sabe o que é um GIF. Que é um candle que ele vai dar uma continuidade ao movimento. Continuidade ao movimento. Olha aqui, ó. Eu tô mostrando aqui pra vocês, pra tirar a dúvida do nosso amigo, e ao mesmo tempo mostrar como que funciona. Então, aqui, ó. Você pode chegar aqui e falar assim, ó. Ó, aqui é uma região, porque, olha aqui, ó. Aqui foi resistência no passado. Então, ele vem, faz toda essa movimentação. Quando ele chega aqui, ó, ele vai respeitar. E aí, você entrou pesado. E o que aconteceu? Ele continuou o movimento. Continuou o movimento. E por que isso? Porque existe um contexto. Olha aqui, ó. Dois GIFs, um seguido do outro. Ah, aqui, ó. Como ele tá aqui, ó, nessa região aqui. Saiu um pouco torto, né? Nessa região aqui, ó. Ele vai descer. Por quê? Porque ele chegou aqui onde foi um fundo, se tornou uma resistência, vai se tornar uma bipolaridade e ele vai reverter. Reverteu? Não. Ele foi um presente da movimentação gráfica pra continuar o movimento. Aqui foi um presente da movimentação gráfica pra continuar o movimento. Então, independe, independe. O que eu quero que você entenda é que um candle como este, sim, ele liga um sinal de alerta pra nós. Dizendo assim, olha, a tendência tá querendo te dizer alguma coisa naquela região. Presta atenção no contexto. Então, ao passo que o candle me diz que naquela região a tendência quer me dizer alguma coisa, eu tenho que prestar atenção no contexto. E aí, o contexto gráfico vai me dar uma resposta em relação da minha decisão. Se eu devo entrar na operação ou não. Tá entendido? Conseguiram compreender? Conseguiram definir mentalmente sobre isso? Se você quer acelerar esse processo de conhecimento, você que tá ouvindo ou assistindo esse vídeo, link na descrição tem um treinamento que está a 60% de desconto por enquanto. Muita gente tem participado, tem visto resultados. é o que eu posso te oferecer pra te ajudar nessa questão educacional como trading de opções binárias. Se você necessita de uma leitura sobre algo na análise gráfica, também temos aí no link da descrição o e-book que não é meu, mas eu recomendo porque é muito bom. E não é só uma análise gráfica pra opções binárias, é uma análise gráfica universal pra qualquer tipo de mercado. Entrando lá no canal do Telegram, você já adquire gratuitamente um e-book sobre esses padrões de reversões de candle ou padrões de correção de candle. Lembrando sempre que existe um contexto pra isso acontecer. Tá bom? Dúvidas? Tem algumas dúvidas? Manda lá no direct, manda uma pergunta, manda uma foto de um contexto pra eu falar Ah, Cadu, eu entrei aqui e não entendi, o que você acha? Vou mostrar seus resultados. Manda o que você quiser pra mim lá sobre trading lá, e eu tô à disposição pra responder. Tá bom? Então, eu esqueci de falar no início do vídeo, mas deixa o seu like aqui pra nos ajudar, ative o sino e as notificações pra você receber, compartilha esse vídeo com quem precisa aprender sobre o tema, isso é de grande importância pra que as pessoas parem de perder dinheiro e entendam toda a movimentação do gráfico e aprendam realmente sobre análise gráfica. tá bom? Deixe seu comentário, deixe sua dúvida aqui no canal, deixe seu elogio pra que a gente entenda qual é o desejo pra que você aprenda o que você quer aprender. Por exemplo, você pode fazer um elogio aí no comentário e falar assim, ah, eu queria aprender mais sobre estrutura gráfica, ó, eu queria aprender mais sobre as regiões, ó, eu queria aprender mais sobre as tendências, ó, eu queria aprender mais sobre os candles, ó, eu queria aprender mais sobre o volume, ou você traz pra mim o assunto que você gostaria de aprender, ou a sua dúvida onde você tem falhas, tá bom? Pode ser que você tenha aqui, ó, na questão A de aprendizagem sobre training, você é muito bom, você tirou todas as dúvidas, você sabe aplicar, mas pode ser que numa relação B você seja falha, então você precisa do quê? De um equilíbrio. Então, não tem problema, faça a sua pergunta pra que você consiga sair do ponto B e fique sempre no ponto A, tá bom? É só deixar aí no link, aliás, na descrição do vídeo, seus comentários, e, pro vídeo não ficar muito longo, eu te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo vídeo, fui! Tchau,